Amigos, este senhor que vocês estão vendo na foto maior chama-se Yacov Lapin. Sua rápida biografia diz que é pesquisador associado do Begging Sadat Center for Strategic Studies. Ele é especialista em estabelecimento de defesa de Israel, assuntos militares e ambiente estratégico do Oriente Médio. Ele é autor do estudo Beza A, Guerra de Baixo Perfil entre Israel e Hezbollah. Vou deixar abaixo também o e-mail de Yacov Lapin para quem quiser se corresponder com ele. Bem, por que eu estou trazendo este senhor? Porque como especialista, Yacov Lapin publicou recentemente, no dia 25 de julho, um documento, este que vocês estão vendo na tela, intitulado Os Últimos Foguetes, as últimas palavras ameaçadoras de Nazalá sublinham ameaças à cidade de Israel e sítios e locais sensíveis. A matéria saiu também num site especializado em área militar e tem causado bastante preocupação as forças de defesa de Israel. No texto, Yacov diz que o Hezbollah possui hoje 150 mil mísseis, ou melhor, 150 mil foguetes, teleguiados, porém que podem ser dirigidos, podem ser direcionados, ou seja, guiados. E, evidentemente, a ameaça que nos fala Yacov é em relação à cidade de Jerusalém. Imaginem a apocalíptica cena da cidade santa ser atacada por 150 mil foguetes teleguiados. Evidente que muitos serão interceptados, mas em relação a 150 mil, o número interceptado será evidentemente muito pouco. Aí nós podemos imaginar uma cidade realmente em pânico. A matéria, vou ler uma parte dela para vocês, diz que começa falando sobre um discurso de Nazalá, líder do grupo terrorista Hezbollah, no Líbano, alguns dias atrás, mais ou menos um pouco depois da metade de julho do mês passado, perdão, na metade do mês passado, ameaçava o Israel exatamente disso, de que hoje eles possuem um arsenal de foguetes que podem ser guiados, ou seja, uma geração nova de foguetes. Pois bem, depois desse discurso em que Nazalá dizia que Israel pode sim ser riscado do mapa hoje, então o especialista, esse especialista, Yakov Lapin fez a seguinte matéria, ele disse pouco antes da segunda guerra do Líbano ter eclodido em 2006, o Hezbollah tinha cerca de 11 mil foguetes, menos de 10% do que tem hoje, a grande maioria dos quais era de curto alcance. O principal objetivo do Hezbollah é converter seus foguetes e mísseis em armas guiadas. Evitar que isso aconteça se tornou uma das principais prioridades da segurança nacional israelense. Com a ajuda do Irã, o Hezbollah tentou várias vezes criar fábricas de conversão que instalariam kits de orientação GPS em mísseis e foguetes, não guiados. Componentes relevantes são transportados do Irã para fábricas na Síria e no Líbano, seja por terra ou por via aérea em Damasco, usando aeronaves civis, disse um relatório recente do Centro de Pesquisa de Comunicações da Reuters. De acordo com uma avaliação do Centro de Informação de Inteligência e Terrorismo, Mer Meir Amit, as ameaças de Nasrallah expressam sua autoconfiança crescente e de seu patrocinador, o Irã, com base na melhoria significativa das capacidades ofensivas do Hezbollah desde a Segunda Guerra do Líbano. Essas capacidades são uma função de um grande arsenal de foguetes e um número relativamente pequeno de mísseis de precisão que cobrem alvos estratégicos em Israel. O arsenal de Nasrallah, no entanto, é significativamente menos preciso do que os iranianos gostariam que fosse até o momento. Isso se deve a determinada campanha de Israel, em sua maioria discreta, para interromper a produção de armamentos guiados pelo Hezbollah, seja aumentando a produção e o tráfico de tais componentes na Síria, seja emitindo avisos claros de que os locais de precisão de mísseis do Líbano precisam cessar suas atividades ou enfrentarão ataques. Israel afirma que é essencial agir agora para impedir que o Hezbollah ganhe poder destrutivo de precisão em vez de esperar e enfrentar armas que possam mudar o horizonte de Tel Aviv em uma guerra futura. Essa lógica parece estar ligada a relatos da quarta-feira do dia 25, se não me engano, 25 de julho de 2019, ou seja, no mês passado. Novos ataques israelenses contra alvos militares iranianos no sul da Síria. Os ataques atingiram supostamente poços militares anteriormente mantidos por forças russas, que desde então foram tomadas por milícias apoiadas pelo Irã. Na terça-feira, o embaixador de Israel nas Nações Unidas, Danny Denon, expôs o tráfico de armas das forças CUDs ou Hezbollah através do Porto Marítimo de Beirute, usando canais marítimos civis. Abre aspas. O porto de Beirute é agora o porto do Hezbollah, disse ele. O contrabando incluiu componentes destinados ao programa de conversão do Hezbollah para fazer projéteis não guiados em mísseis de precisão. Tornar projéteis não guiados em mísseis de precisão. Enquanto isso, o eixo iraniano-Hezbollah continua tentando ameaçar Israel de outras formas. Na quarta-feira, a agência de inteligência Shin Bet expôs uma rede terrorista iraniana baseada na Síria, que tentou recrutar agentes dentro de Israel, na Cisjordânia e em Gaza. Tentou usar recrutas para coletar informações e organizar ataques contra alvos israelenses. A rede, diz Yacov Lapin, operou na Síria sob orientação iraniana e foi liderada por um sírio chamado Abu Jihad, afirmou Ben-Shit e que usou também, e acrescentou que essa rede usou também perfis fictícios no Facebook para tentar recrutar cidadãos árabes, israelenses e palestinos para que coletassem informações sobre bases militares, instalações de seguranças, figuras de alto perfil, delegacias de polícias e hospitais. Tudo isso como parte de esforços iranianos para preparar uma lista de alvos. Pois bem, são 150 mil foguetes que podem, eventualmente, já ter essa conversão, já podem, eventualmente, ser guiados. São 150 mil foguetes em busca de 150 mil alvos. Daí porque esta operação de recrutar informantes dentro de Israel ou, especificamente, dentro de Jerusalém. Bem, a matéria não diz isso. Isso eu acrescento por minha conta e risco. Há poucos dias atrás, a Coreia do Norte testou vários projéteis desconhecidos. Esses projéteis podem, também, eventualmente, ter um mercado consumidor. Podem ser, já, foguetes convertidos. Pode ser que a Coreia do Norte esteja na ponta dessa tecnologia, convertendo foguetes cegos em foguetes guiados. É possível? Porque a relação entre Coreia do Norte e Irã anda muito bem das pernas há muitas décadas. A Coreia do Norte tem ajudado o Irã, inclusive, na tecnologia das bombas atômicas. Isso não é novidade. Pois bem, essas são as ameaças que pairam, atualmente, sobre Israel e sobre, especialmente, Jerusalém, a Cidade Santa. A relação entre Israel e o Hezbollah pode, sim, levar a uma nova guerra do Líbano. Isso, especialistas dizem, é bem provável. Essas ações de conversão de foguetes cegos em foguetes teleguiados têm levado Israel a atacar a Síria quase que constantemente, pelo menos duas vezes por mês. Isso já é quase que certo que Israel, no mínimo duas vezes por mês, lança lá alguns mísseis sobre a Síria. Pode não estar dando certo. Pode ser uma ação muito paliativa em relação ao tamanho do perigo. Logo mais, veremos uma ação muito pesada de Israel. Se isso acontecer, é porque, de fato, essa ligação entre Hezbollah, Irã e, provavelmente, Coreia do Norte esteja muito mais adiantada do que se supõe. Vamos esperar para ver, mas aí está um componente a mais na já tensa relação entre Israel e os seus vizinhos. Até depois.